Está chegando o primeiro Major do CS2, galera! PGL Copenhagen 2024, que vai iniciar no dia 17 agora desse mês de março e vai terminar no final do mês, cara. Eu tô muito, mas muito, hypado. Eu e meus amigos já estamos combinando de assistir o Major Jum, fazer aquele churrasco e torcer muito, claro, pro Brasil, né? Nesse vídeo a gente vai analisar os times que estarão no Major, adesivos, porque a gente tem alguns conceitos na internet que, tipo assim, longe de ser a realidade, né? É apenas uma especulação, galera, calma. Mas hoje eu quero analisar alguns dos stickers aí que possivelmente a gente vai ter no Major do CS2, porque a gente já consegue saber quais foram os times, né? Que estão classificados aí pro Major. A listinha tá na tela, vou torcer demais, sem dúvidas, para os players da FURIA, né? Quero muito, mas muito, ver eles amassando os principais times aí do mundo. E, cara, antes de falar dos stickers, mostrar pra vocês aí alguns conceitos e conversar a respeito dos stickers dos times, pensar um pouco, talvez, em investimentos pra esse Major, se vai ou não vai valer a pena investir, né? Nas cápsulas, nos adesivos, que, inclusive, enquanto eu estou gravando esse vídeo, não saiu a atualização. Mas, quando eu estou postando ele, já pode ter saído a cápsula. Foge do meu controle, é óbvio, né? E, bom, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, o Thor CS2, que é um leaker, postou aí no Twitter que teve um status aí de desenvolvedores do CS2 online, enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 11 de março, né? Seis dias antes do início do Major. Ele tweetou que tinha três desenvolvedores online, né? Que eles estavam cozinhando alguma coisa. E, a princípio, eu acho que o time de desenvolvedores da Valve basicamente já terminou de deixar o CS2 como era pra ele ficar pra jogar o Major. Tipo assim, eu acharia muito injusto a Valve lançar uma atualização que mexesse no gameplay do CS2 alguns dias antes do primeiro Major, o primeiro campeonato mundial do CS2. Então, os pro-players estão treinando aí, digamos que, há mais ou menos um mês, né? Desde aquela grande atualização que mudou tudo, né? Que aproveitou aí e aplicou sticker, qualquer lugar da arma, rotatório, quinto stickers. Mas eles também arrumaram o gameplay, né? Tipo assim, tem muitas e muitas atualizações recentes aqui, tá? No CS2. Nesse mês de março e no mês de fevereiro, eles atualizaram demais o jogo, principalmente focando aí na parte da gameplay, do sub-tick, retirando ou pelo menos nerfando o Pickers Advantage, né? Que é basicamente a vantagem pra aquele que vai picar na hora de atirar, né? Tem muita gente que reclama ainda que tá difícil, por exemplo, de acertar o spray da AK-47. Eu não sei quanto disso é a questão do jogo ser mais pesado, o FPS realmente tá mais baixo pra todo mundo, enquanto que é realmente problemas aí no tick rate do CS2. Por a gente não ter mais 128, ter que ser forçado a jogar em 64 sub-tick. Muita gente ainda não está acostumada. Mas enfim, se prepare pra partir do dia 17 de março, ligar lá no Gaules pra acompanhar esses times aqui, galera. E a gente tem aqui todos os times já com uma logo, até pra gente pensar aí nos stickers. Então, assim, padrão, né? Sticker lá, phase, spirit, vitality, mouse. Esses aí, pô, são bem normais, né? Agora, times que estão aparecendo no Major, que não apareceram nos últimos, times um pouco mais novos aí. A gente tem esses nove pandas. A gente tem AMKAL, Xteric, Sol e LinkVision. Além do Legacy também, né? Que é um time aí do Cold. Então, assim, porra, muito, muito, muito... Hypado pra ver o Cold jogando. Muito hypado pra ver o Cacerata, o Fallen, né? O Yuri, o Arte jogando. E não podemos deixar de torcer também pra Imperial, né? Imperial do Felpão, meu amigo. Mano, espero que eles destruam todo mundo lá no Major. E, galera, pensando assim, em questão de investimento. Cara, a Fúria sempre tem sticker no Major, então não é muita novidade. A Imperial, a gente achava que aqueles stickers seriam os últimos. Fomos enganados. Cara, esse time da Legacy, né? Do Coldzera, vai ser muito legal esse sticker. E aí E aí E bom, já há alguns dias e semanas as pessoas estão postando como se fossem ideias, teorias, especulações De como poderiam ser os stickers do CS2 Tem inclusive esse designer aqui, que pegou a assinatura que o Donk fez na câmera, né? Quando ele ganhou lá o torneio Katovista 2024 O cara criou esse lindo sticker do Donk com a Team Spirit no fundo Se eu acho que esse conceito tá correto, não sei Agora, uma coisa eu penso Eu acho que a Valve simplesmente não pode repetir o que eles fizeram em Antwerp 2022 Com os stickers sem fundo, Paris 2023, né? Enfim, a gente teve na realidade 3 majors recentes que tiveram os stickers Borderless Como a gringaiada chama, né? Sem borda, né? Sem fundo, sem logo atrás do sticker Apenas a logo do time, né? Sem aquela logo gigantesca dos campeonatos E tipo assim, não é que eu não gosto desses stickers sem borda Na verdade, são os meus favoritos Vocês percebem que eu aplico muito nas minhas skins Só que, se a Valve lançar de novo no CS2 um sticker desse jeito aqui Não faz muito sentido, né? A mesma jogada de novo e de novo e de novo Uma hora dá errado E bom, antes que vocês me perguntem Eu não estou investindo mais tão pesado em stickers É um medo do Major de Copenhagen? Não necessariamente Na realidade, eu acho que esse Major pode ser muito bom Porque, tipo assim, se os stickers vierem com o fundo Dessa logo aí, da PGL, né? Essa logo do escudo e tals Significa que os stickers anteriores a esse Major Provavelmente vão valorizar Agora, sinceramente Eu não confio mais na Valve pra nada, tá? Eu confiei que em Paris 2023 Os stickers viriam com borda, tipo assim, diferente Eles vieram sem borda Resumido, eu perdi muita grana Por segurar os stickers dos Majors passados Então agora eu tô torcendo muito Mas muito, muito Pra que um desses conceitos aqui Realmente sejam reais Essa logo desse time Lean Vision, inclusive É muito irada Eu não gostei muito Da escrita ali Da tipografia, né? Mas Como vocês podem ver Tipo assim, quase todos os conceitos Que a gente tem por aí Na internet Apontam Que as pessoas realmente Acham que a Valve Vai lançar um fundo diferente Um fundo que possivelmente Tem um efeito holográfico interessante Que combine Com o efeito holográfico Do sticker, né? Adesivo papel Adesivo glitter Ninguém tá nem aí A galera quer saber Dos adesivos holográficos Então assim Tudo pode acontecer E eu gosto Da ideia da logo Atrás, tá? A logo do Major A logo da PGL Atrás A logo dos times E das assinaturas Dos players Nada impede Que a Valve Sei lá Revolucione um pouco E crie algo Completamente novo Tipo, olha esse conceito aqui Desse sticker Reason O da esquerda ali O primeiro em cima Cara, que louco A Valve pode criar algo assim Tipo assim Um efeito holográfico Diferente do fundo Do sticker Da logo do time, né? Dois efeitos holográficos Ao mesmo tempo Por exemplo Sei lá Só sei que a galera Tá pensando de tudo E eu não vi um Nenhum conceito sequer Com fundos invisíveis Espero que eles estejam Corretos Outra coisa que passou Na minha mente Enquanto a gente fazia Pesquisa aqui nesse vídeo Encontrando os stickers Os conceitos As especulações Esse álbum De figurinhas De stickers É algo que tipo assim Eu queria muito Que a Valve fizesse Tá ligado? Um álbum de figurinhas Da Copa Do CS2 Ah, ia ser muito engraçado Álbum de figurinhas Do Major, né? Quem não gostava Dos álbuns aí da Copa Até hoje em dia, né? Ó, pra não falar Que não tinha Conceito aí De stickers Sem fundo, né? Esse post aqui No Reddit Fez bastante burburinho Aí, bastante atenção Ele chamou Alguns meses atrás, né? Onde um post aqui Fala Vamos ser sinceros A gente já sabe Como que vão ser os stickers Que a gente cumpriu A gente cumpriu A gente cumpriu A gente cumpriu A logo do time Tivemos PGL 2021, né? Que é aquela referência lá Do sticker Que o cara falou Já sabemos como é Que vai ser É basicamente Um fundo invisível Com a login da PGL Aqui embaixo, né? PGL Anti-Airpress 2022 Os caras fizeram isso aqui Tipo a mesma coisa, né? Parece que eles estavam Com preguiça Antes de passar Pra um conceito Que eu achei muito bom, cara O Thor Também postou, né? Em fevereiro Que todos os majors Do CS2 Vêm com stickers, né? Mas a gente teve patches E a gente teve grafites Também Em alguns majors E aí ele postou aqui Será que no primeiro major Do CS2 Nós teremos Keychains, né? Que são Como é que é a tradução Disso daqui? Mano Chaveirinhos, né? Que você provavelmente Poderia aplicar Nas suas armas Isso já vazou Nos arquivos do CS2 Durante as atualizações Mas Nunca foi oficialmente Confirmado Faz muito sentido Pra mim Se os chaveiros Fossem de times E adicionados no major Já que a gente teve Já também Os patches Dos times do major Seria muito interessante Você poder aplicar Um chaveirinho da furia Ali Na sua skin Mano Eu apoiaria Eu não sei se o CS2 Já tá pronto Pra isso Mas eu apoiaria Fazer isso no major Sim E ó Agora O melhor conceito Feito até o momento Mano Não Peraí Peraí Eu botei numa câmera Mais lenta Que caraca Esse adesivo Da herói Que holográfico Tava muito legal Aqui eu já acho assim Começou a ficar Um pouco mais Interessante Assim Tá Pelo menos O sticker holográfico Da herói Que ele fez Esse conceito Meu amigo Não quero ver Nas skins Mano Eu gostei Do sticker Tipo glitter Nem tanto Mas esse holográfico Tá sensacional Galera Então Na minha opinião Eles tinham que trazer Algo assim Um fundo Que puxasse o efeito Do sticker Seja glitter Holográfico Gold Enfim E que fosse algo novo Fosse algo diferente Esse designer Aqui Ele foi um pouco Além Ele mostrou aqui Todo backstage De como que ele tava Pensando Em fazer aí Os stickers Videozinhos ali Inspecionando Os stickers E mano Eu achei que ele criou Algo bom Eu não acho que vai ser assim Tá Eu acho que esse é um conceito Meio simples Até demais Eu acho que Talvez a logo Puxando lá um pouco O escudo Da TGL Entendeu O brasão Assim Eu acho que ficaria um pouco Mais interessante Mas Esse designer aqui Mandou muito bem Nas versões holográficas Dos conceitos dele Aí Pra Copenhagen 2024 Gostei demais Dessas ideias Diga aí nos comentários Se você gostou De algum desses conceitos De o que você acha Que vai rolar Nesse major Sai nesse vídeo aí Daqui algumas horas Talvez já pode rolar A atualização Adicionando as capsulas Só uma dica Lembra que Geralmente Rola Desconto 75% Nas capsulas Rolou em todos os majors Do CSGO É provável que a gente tenha Também no CS2 Então Não vai abrir mil Capsulas Quando elas forem lançadas Provavelmente o preço delas Pode cair Se você quiser abrir Mais barato No futuro Você vai poder A gente se vê na próxima Vamos que vamos pro major Um abraço Falou